E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo. Se tá chegando agora, conhecendo o canal, por favor se inscreve aí pra acompanhar nossos conteúdos. E se já conhece o canal, muito obrigado, deixa o like que é bem importante pra nós. E hoje eu vou abrir a caixa, vou mostrar os componentes desse cara aqui, ó. Night of Live and Dead, um jogo do Missyde, tá chegando no Brasil pela Galápagos. Um jogo de 1 a 6 jogadores, onde a gente sempre vai usar os 6 personagens do filme Night of Live and Dead. Não conhece o filme, pessoal? Esse filme é um filme de 1968. Do Romero. Um filme, assim, é um clássico do cinema. Ele é responsável pela criação, basicamente, da ideia do zumbi, né? Na verdade o nome nem era zumbi no filme, era Ghost, que em português ficou Carniçais. Então, nesse jogo aqui também, a gente vai falar Carniçais, não vai falar zumbis. Eu vou acabar me confundindo em algum momento no vídeo, certamente, falando zumbis. Mas nesse vídeo agora, eu não vou falar muito do jogo, não vou falar tanto do filme. Isso eu vou deixar pra um vídeo que eu vou fazer na sequência. Agora a gente vai conhecer o que vem na caixa aqui do Night of Live and Dead. Vamos lá ver o que vem nessa caixa pesada aqui. O episódio de hoje tem o apoio Lands Club. Diversão inteligente. Então, pessoal, vamos abrir aqui a caixa do Night of Live and Dead. Então, já deixei separadinho aqui. Vamos abrir a caixa desse jogo. Uma caixa pesada. Bom, começa pela arte da capa, né? Lembrando aqui o filme. Um clássico. Vou tirar isso aqui pro lado. Bom, vamos tirar a tampa primeiro. Então, as laterais aqui, né? Com as artes lembrando o filme bastante. Então, vamos deixar aqui a tampa de lado. Aqui o manual. O Ben, o Harry, a Bárbara, né? A arte bem assim, anos 70 ali na capa. E aí o manual, né? Componentes, falando das miniaturas. Eu vou mostrar pra vocês que cada herói vem com uma miniatura diferente. Uma no modo Romeiro e outra no modo Summicide. Aí dá a preparação do jogo. O básico do jogo, falando das regiões. Linha de visão, movimento, né? Aí fala das cartas também. Vai falar aqui, ó. Aqui tá falando do modo Summicide e do modo Romeiro. Que eu já vou mostrar as cartas pra vocês. E aí vai falando das aberrações. Que aqui são os gols. Que não são os zumbis, né? São os gols que deram origem aos zumbis, né? E aí tem o Lerdo, o Destruidor, o Balofo e o Parente, né? Quem viu o filme sabe do que está se falando aqui. Então, aí vai falando das fases dos jogos. Deixa eu chegar aqui nas missões. Que, na verdade, não são missões aqui. Aqui são cenas, né? Então, começam com as cenas, né? Cena 1, que é essa daqui. Que seria a cena inicial. Quando chega aqui. Acho que aqui começa o Ben e a Bárbara. E os outros quatro começam no basement ali, né? Como é no filme também. E aí vão se passando as cenas do filme. E essa cena eu acho legal. Que é a cena que tem o carro. Primeira cena que tem o carro quando eles vão tentar abastecer. Bem interessante. Na verdade, eu acho que é a única cena. Não, daqui também aparece carro. Mas ali acho que é onde aparece a caminhonete. Certo? Beleza. Então, manual. Vamos ver o que mais aqui. Primeiro, os dashboards. Eu adoro esses dashboards do ZumbiSide. Que organiza muito bem, né? E para ir passando aqui também. Os níveis. É excelente isso daqui, né? Então, vem seis. O jogo é de um a seis jogadores. Mas nesse jogo, tu sempre joga com as seis miniaturas, né? Então, aqui nós temos três. Deixa eu tirar mais aqui. Quatro, cinco. Os seis dashboards dos jogadores. Todos aqui em cima. Aqui são as cartas de personagem. Aí, esse aqui. Eu achei bem legal isso do jogo. Um pouco diferencial do jogo que esse aqui, ó. Por exemplo, nós temos a Bárbara aqui, né? Então, a Bárbara, essa parte que tem essa arte preto e branco é o modo Romero. Quando tu vira ela, tu entra no modo ZumbiSide. Então, todos os personagens. Repara que aqui tu tem mais ações que desse outro lado aqui, né? Então, no outro vídeo eu vou falar melhor do jogo. Aqui eu estou mostrando mais os componentes. Então, só para vocês verem, né? Aqui todos eles. Então, está aqui o Ben, a Bárbara, né? O Harry. A Ellen, que é a mulher do Harry. A Judy, que é a mulher do Tom. Então, são seis personagens ali do filme que estão dentro da casa. E todos eles em seus modos aqui, ZumbiSide. Está de lado aqui. O que mais nós temos aqui? Os marcadores, né? Esses marcadores de seis cores que a gente vai usar aqui no dashboard. Deixa eu botar aqui. A gente, por exemplo, a gente bota um marcadorzinho aqui. A Bárbara, né? Ela não tem a habilidade, mas quando ela chegar no amarelo aqui, por exemplo, ela libera ali a primeira habilidade, que é a habilidade liso. Vamos ver agora aqui as cartas. Esse jogo tem bastante carta. Vamos ver aqui. São vários decks. Deixa eu deixar aqui assim. Vamos botar aqui, ó. Vamos ver. Para a gente poder ver. Então, primeiro são as cartas dos carros, tá? Porque tem missões que tu vai ter o carro. Cuidar o reflexo aqui. Então, é um lembrete de como é que funciona cada um dos carros, né? Tem a camionete e tem o outro carro aqui. Aí, aqui nós temos esse primeiro deck. Esse primeiro deck aqui, eu acho que são das armas especiais ou são da... É, são as armas especiais. São armas que a gente usa juntando duas coisas. Por exemplo, um pouco que tem o Molotov lá, o querosene e as garrafas lá. Tu consegue fazer a tocha, né? Acho que é também querosene e pé de mesa, tu faz uma tocha. Então, esse aqui é o primeiro deck, que é o deck de iniciais. Esse aqui, eu acho que é o deck da casa, que é quando tu tá no modo romeiro e tu faz busca. Não, essa carta aqui com certeza não é desse deck. Essa carta é daqui. É, essas aqui são as cartas da casa, que são quando tu tá fazendo procura na casa no modo romeiro. Tá? Então, tu... Quando tu tá no modo romeiro, tu faz um tipo de busca. Quando tu tá no modo zumbicide, tu faz outro tipo de busca. Busca? Música, não. Aqui nós temos outros decks, aí são as cartas no modo zumbicide de curto alcance, né? Bastão de beisebol, serra elétrica, espada, facão. Aqui são as de longo alcance, essas verdes aqui. Tá? Que eu acho que essas aqui, exato, são a longo alcance. Aí é quando tu tá procurando no modo zumbicide. O que mais que tem? Bem, nós temos aqui também essa aqui, já é o deck de zumbi? Não. Essa aqui é o deck... Ah, são as cartas iniciais. Essas aqui, que são pretas e brancas. São as cartas iniciais que a gente vai ter no início do jogo. Quem começa com a espingarda, começa também com o pé de mesa. Vou deixar aqui do lado também. E esse aqui é o deck de zumbis, né? Então, tem os lerdos, tem os parentes, que tem uma atividade bem especial. Quem viu o fenômeno sabe por que tem o parente, né? Então, lerdos, balofos, parentes de novo. E aqui tem uns que são especiais, que são quando aparecem nas aberturas e barricadas os zumbis. Então, bastante carta aqui, né? Essas cartas pirminhas. As bases, para as miniaturas, né? Então, a gente vai encaixar nas miniaturas as bases. Então, deixa eu tirar esse aqui para o lado. Deixa eu tirar esse aqui. Vamos deixar esse aqui de lado também. Bom, dados. Dados D6. Com uma coloração um pouco diferente. Ele é meio cinza, não é um dado branco. Ele é um dado cinza com os pips vermelhos ali. Um vermelho bem escuro, assim. Quase um marrom. Muito bem. Então, aqui estão os dados. Isso daqui, com certeza, estão as miniaturas. Que eu vou deixar para o fim, para vocês. Vou puxar primeiro aqui os tiles de mapa, aqui de baixo. E aí, eu vou ter que abrir isso aqui. São tiles aqui de mapa, né? Cada um tem uma numeração. Por exemplo, esse aqui é o 1R. Do outro lado, é um V, né? Então, isso aqui são os milharais, as florestas. Parte externa. E tem uma parte da casa. Aqui tem a parte da casa também. Parte dos fundos. Aqui, parte externa. Parte da casa e parte externa. Os milharais. De novo aqui, parte da casa. Eu quero achar a varanda, onde começa a história aqui. Acho que eu passei da varanda e não vi. Não está. E aqui tem uns push, que são... O que nós temos aqui? Esse aqui é o token de primeiro jogador. Esse aqui é o token de porta. Eu não lembro qual. Ah, esse aqui é do basement, lá onde está os personagens no início. Esse aqui são os tokens de porta aberta e porta fechada. Essas aqui são as barricadas nas janelas, fechada e aberta também, né? Então, destaca muito fácil. Descarta muito fácil. E esse aqui são os tokens de respawn, né? Normalmente, se usa o branco e os vermelhos. E esses de outra cor aqui, o roxo e o amarelo, são para algumas ações especiais e alguns cenários, né? Então, destaca muito bem. E esse aqui é a fichinha do carro, né? Tem o carro de um lado e a caminhonete do outro. Mas, qualidade muito boa aqui dos push, destacando muito fácil, né? Sem problemas, tá? Então, está aí, ó. Olha aí, perfeito. Tá? Então, vamos deixar esse aqui do lado. E vamos ver o que o pessoal normalmente gosta de ver nesse tipo de vídeo, que é essa parte aqui. E são as miniaturas do Night of Living Dead, Walking Dead. Algumas vieram fora de lugar aqui, mas só fora de lugar mesmo. Então, vamos lá. As miniaturas aqui. Deixa eu fazer um espaço aqui para baixar elas. Nós temos aqui os heróis, né? Então, esses aqui são os parentes, se eu não me engano. Esses dois aqui são os parentes, até porque... Olha só. Quem viu o filme vai reconhecer. São dois personagens que aparecem no filme. São os parentes, né? São os zumbi parentes, esses dois laranjas. Nós temos os personagens aqui no modo zumbi e no modo romero. Então, por exemplo, essas aqui são as miniaturas do Ben. Ele aqui no modo romero, né? Com a chave de roda na mão. E aqui ele já no modo zumbi side com a espingarda na mão, né? Qualidade muito boa das miniaturas, pessoal, tá? Essa aqui provavelmente é a Bárbara, né? Então, está aqui ela. Modo romero, bem assustada, né? Com a faquinha na mão. E modo zumbi side já com uma espingarda na mão. Vocês poderiam ver bem a qualidade. Nossa. E aí tem todos os personagens aqui, né? Está aqui o Harry. Quem conhece o Harry sabe que não é o personagem mais agradável da história. Está aqui ele. E assim vão os outros. Gosto bastante do personagem do Tom, né? E aqui a gente já tem zumbis, né? Vamos ver aqui o que a gente tem de zumbi aqui. Olha, acredito que todos esses aqui são todos os walkers, né? Os normaizinhos aqui. Vários tipos. É um cara meio de pijama aqui. O cara de terno. Esse cara de terno aqui no filme é o primeiro que aparece. É um cara assim, né? Então, tem esse outro aqui também. Vocês poderiam ver bem a qualidade. Vamos puxar a parte de baixo aqui. Deixa eu deixar essas miniaturas de lado aqui. Depois eu arrumo. E aqui nós temos outros. Olha só. Que legal. Ah, esses aqui são os zumbis, né? Quem viu o filme sai tem uns zumbis lá que conseguem pegar pedra para quebrar as coisas. Então, está aqui ele. Esse outro aqui também, né? São os zumbis que no jogo vão poder quebrar as barricadas. Aqui está com o pé de mesa na mão. Então, aqui nós temos miniatura do Balofo. Olha o Balofo. Que é o mais forte. Dando dois. Dois para morrer. O que mais nós temos aqui? Olha, tem esse outro aqui. Deixa eu ver se tem mais algum. Diferente. Acho que não. Ah, tem esse daqui. Então, tem esses outros dois aqui. Esse aqui com a mão no rosto. Uma moça de pijama, parece. Mas, muito, muito legal. Bem interessante aqui. Certo? Então, está aí, pessoal. Esse é o unboxing do Zumbiside Night of the Even Dead. Jogo da família Zumbiside. Baseado no filme de 1968. Espero que tenham gostado. Em breve, um videozinho de review falando um pouquinho do jogo. Valeu. Um abraço. Tchau.